Olá, tudo bem? Estou de volta aqui no canal Ser das Estrelas, no programa Elevando a Frequência. E hoje eu vou trazer um tema que é entre perdidos e achados, onde está a verdade? A verdade é algo que muitas vezes a gente não sabe onde está, né? Nesse mundo aí que a gente vive, tanta gente falando tanta coisa, tanta coisa se fala aí na internet, tantos meios de se dizer o que quiser, a hora que quiser, do jeito que quiser, tanta tecnologia, né? Então, essa coisa de fake news, então, onde está a verdade, né? Às vezes está perdida, a gente não sabe onde encontra essa verdade, né? Então, eu vou trazer essa reflexão aqui sobre a verdade. Primeiro que, para mim, a primeira vez que eu ouvi a frase que a verdade é a chave para a liberdade, aquilo fez assim, ó, uma explosão dentro de mim. Falei, uau! Fiquei, assim, processando a informação na época, né? Nunca tinha ouvido falar disso, né? Verdade, uma coisa que a gente quer, liberdade também. E a verdade, ela às vezes nem sempre quer ser ouvida, quer ser dita, né? Ela fica meio escondida ali. É difícil, tanto para se ouvir quanto para se falar. Então, a verdade, ela, enfim, nem sempre é fácil, apesar de todo mundo dizer que gosta, quer saber a verdade, quer a verdade, mas será que na hora que a gente vai ouvir, a gente quer ouvir a verdade, a gente se conecta com a verdade, a gente fala a verdade. Então, não é só sobre dizer a verdade para o outro. Ah, fazer fofoca, falar mentira, falar de fulano, falar de secrano, é muito além disso, né? Quando a gente se conecta com a verdade, realmente a gente está livre. Porque a verdade, ela é uma só. Aconteça o que acontecer, aquilo é para você a verdade. E você não tem a marra, nada mais preso a ninguém, a nenhuma história. E é nem mesmo a história que você pode, de repente, esquecer e ter que contar outra, né? Então, às vezes, uma verdade é algo que se acreditou, né? Porque tanto se falou, tanto se repetiu. E depois de um tempo, você descobre que não era bem assim. Ah, mas fulano mentiu, é tão complicado, né? E aí fica todo mundo preso naquela história. Se relacionando mal, né? Faz enredos, né? Onde todo mundo é prisioneiro daquela situação. Então, eu achei muito interessante essa coisa de associar a liberdade. Quando você se conecta com a verdade, você está livre. Ela é a sua verdade. Aquilo é verdadeiro para você e ponto. Não tem outra história para você, né? Alguém pode falar que é mentira, alguém pode não concordar. Enfim, mas é aquilo para você e acabou. Não tem outra versão, né? A gente, muitas vezes, se conta histórias, né? Mesmo de uma forma meio inconsciente. Ou um consciente meio adormecido, deixado para lá. Tenta acreditar numa situação, porque algo que é verdade, ele é meio doloroso, não quer ser visto. Então, a gente vai deixando essa verdade ali um pouco de lado, escondida, não quer ver, para não sofrer. Mas a gente, lá no fundo, no fundo, o nosso coração, bem num lugarzinho muito íntimo, que é só nosso. E, às vezes, a gente é tão escondido que nem a gente sabe achar. Tem que ir lá procurar, está lá a verdade. Que é um pouco diferente daquilo que a gente está ali vivendo. É até dizendo, né? Falaram, ah, não, porque é assim, porque eu sinto isso. E, no fundo, no fundo, não é exatamente aquilo. É um mecanismo de defesa que a gente, às vezes, tem, né? De dizer. Vou dar um exemplo, assim, simples. Ah, eu não gosto de praia. Ah, falou, não gosto de praia. Ah, mas por quê? Ah, porque, às vezes, ela tem alguma questão ali. De repente, porque ela, quando era criança, tinha medo de se afogar, ou ela teve um trauma, ou teve uma situação. Ou então, não se sente bem, botando tão pouca roupa. Então, ela prefere dizer que não gosta de praia. Mas, no fundo, no fundo, se ela tivesse uma praia só pra ela, ela ia ficar lá curtindo, ia curtir, ia aproveitar. Só que ela, desde muito tempo, ela criou situações, uma história, uma coisa que ela transformou em verdade, para mascarar uma situação que fazia ela sofrer um medo, um trauma, uma situação de constrangimento. Então, aquilo passou a ser uma verdade pra ela. Então, percebe como é complicado essa coisa da verdade, né? O que é verdade? Hoje, isso é verdade pra mim. Mas, de repente, ela tem uma capa de alguma coisa escondida ali, que tem um sofrimento por trás daquilo que não quer ser visto. Isso é um mecanismo que todos nós criamos na vida, inconscientemente, em relacionamentos, enfim, em muitas questões, né? É tão delicado que a gente começa a criar, às vezes, não se fala assim, que tem histórias que são tão bem contadas, tem mentiras que estão contadas, tão bem contadas, ou por tanto tempo contadas viram uma verdade. Então, existe isso, né? E a gente fica ali. Tem uma coisa que é muito interessante. Eu me lembro de quando era criança. Criança, antes era pequena, né? Quando era criança, pequena, tinha umas histórias que contavam pra gente, né? Que depois de grandes, até talvez, sei lá, adolescentes, jovens, ou até mesmo adultos, a gente foi saber que não era verdade, né? Histórias mirabolantes, né? Que realmente não tinha nem como dizer que era verdade, porque não era, era uma fantasia. Mas pra criança, é verdade, né? Vou dar um exemplo muito louco. Não sei quando aconteceu, era bem pequena. Mas tinha uma fala, que era assim, acho que da minha avó, enfim, que tinha uma foto do meu pai, quando era muito pequenininho, bebezinho, tão bonitinho e tudo. E tinha uma fala de alguém que, a gente tinha ido ver meu pai no hospital, quando era bebê. Era muito pequena, então eu não tinha ainda discernimento que isso não seria possível, né? Nesse mundo aqui, nessa cronologia, né? E na minha cabeça, eu fiquei com, por um tempo, não muito tempo, mas fiquei com o imaginário disso, de ter visto, porque tinha aquela foto, tinha aquela imagem, então você projeta a ideia, né? Então, por um tempo curto, eu fiquei com aquela ideia de que isso poderia ter acontecido. Eu era muito pequena, era uma criança, talvez eu não tenha entendido bem essa história, após eu não sinto nada disso, talvez não foi uma brincadeira que um adulto falou, né? E eu acreditei nessa história, por um tempo, né? Então, percebe que tem muita coisa aí, porque tem como a gente percebe as coisas, como a gente ouve as histórias que as pessoas falaram, como chegam pra gente, né? Realidades e familiares, né? Você tem o mesmo pai, a mesma mãe e lá, os cinco irmãos. Cada um vai ter uma percepção da vida naquela família, às vezes tão diferente uma da outra. Ah, a minha avó, a minha avó era tão isso, tão aquilo, não, a minha avó era isso, não sei o que lá. Não, mas a outra, cinco crianças, né, naquela família, tem informações completamente discrepantes umas das outras sobre uma pessoa, porque elas tiveram experiências diferentes, lembranças diferentes, ou histórias que elas ouviram e fizeram criar as histórias delas, que se formou essa verdade, né? Ok, muita coisa não realmente pode não ter nenhuma importância, algumas formam quem as pessoas são, quem nós somos, né? As histórias que formam ali a nossa personalidade, as nossas crenças, tudo que a gente leva adiante, forma também a gente, né? Mas depois, a gente na vida adulta, lidando com tudo, né, com o trabalho, com relacionamentos, com pessoas, com o filho, com a esposa, com o marido, tem uma hora que a gente fica assim, mas qual é a verdade, né? E aí a pergunta é, qual é a minha verdade? Porque a verdade, ela, se você for analisar, ela pode mudar e ela pode não ser igual para todos, né? Então, por exemplo, no mundo científico, né, na época eu estava lá na faculdade, estudava biologia, o nome era micróbio, enfim, o nome dos ossos era diferente, várias coisas se diziam que as células não se regeneravam. Então, na época que eu fiz faculdade, algumas décadas atrás, aquilo era o que se sabia, né? Então, aquilo era a verdade, né? Se você for mais atrás, na medicina, em outras ciências, na astronomia, na astrologia, enfim, todas as ciências, na física, ia até um ponto. Então, aquilo era a verdade, o que não se sabe, não se sabe. Então, até ali, é verdade. Depois, vai se avançando, vai se falando, não, olha, aquilo não tem nada a ver. A gente vê até hoje em dia, vai ver, ah, olha, esse alimento aqui é um perigo para a saúde. Ah, não, isso aqui agora, daqui a pouco, ele começa a ficar ótimo, né? O vilão e o mocinho, ele vai passeando, assim, pela vida das pessoas, né? Agora, descobriram que o tal alimento, qual substância, é uma maravilha, mas antes ela era uma coisa, uma encrenca. E, ou o contrário, né? Ela é uma coisa ruim, agora descobriu que é bom. Então, qual é a verdade? Uma pergunta, às vezes, difícil de saber, né? Algumas coisas a gente vai pesquisar. Mas, mesmo, fazendo uma pesquisa, olhar e tudo, a gente precisa começar a ter, entrar em contato com o que é verdade para mim, né? Ou como aquilo é para mim. Porque a pessoa pode chegar para você, olha, tem um alimento maravilhoso, é ótimo para a saúde, o que você vai usar, aquele alimento, aquilo te faz muito mal, que você não se sente bem. Aquela digestão não é boa para você. Aquilo não faz digestão, né, para você, de uma forma satisfatória. E é tão bom para todo mundo, não é bom para você. Um medicamento, qualquer coisa, uma situação, um lugar, que todo mundo dói e você não gosta. Não se sente bem. Então, qual é a verdade para você? Como é isso para você? Então, a gente começa a entrar em contato com essa pergunta. Ah, o que que estão falando ali na televisão? É verdade? É mentira? Não sei. Como saber? E aí? Como isso impacta a sua vida? Qual a importância que você dá para isso, mesmo sendo verdade ou sendo mentira? Qual a diferença que isso faz para a sua vida? Qual a importância que isso tem? Entende? Porque, às vezes, a gente dá importância demais para coisas que não têm absolutamente nada a ver com a nossa vida. E o importante ser verdade e ser mentira, a gente fica ali se desgastando. Às vezes, até sobre a vida das pessoas. Ah, fulaninho, não sei o quê. E aí você fala, gente, mas... Isso é verdade? Isso é mentira? Eu nem conheço fulano. Sabe por que ele é famoso? Sabe por que ele é isso? Então, assim, as pessoas ficam comovidas, né? Ah, mas isso é verdade? Não, mas isso é mentira. Hã? Será? Que diferença isso faz? Então, a gente começar a entrar em contato com a nossa verdade. O que é verdade para mim? Isso faz diferença para mim, para a minha vida? Algumas coisas, sim. Algumas coisas, sim. Algumas informações são importantes. Você precisa saber para você gerenciar coisas na sua vida objetivamente. Questões ali, você quer saber, você precisa saber. Agora, algumas outras coisas, às vezes, não precisa. Às vezes, é uma informação equivocada. E aí você vai, um dia, chegar e entrar em contato com a informação, né? Que te leva a resolver a questão ali que antes deram uma informação. Que não era aquela. Mas será que, de repente, a pessoa não sabia? Ou ela, enfim, pode ter agido de má fé? Pode, mas isso é uma outra história. Como a gente lida com a verdade que a gente, que está dentro da gente, né? Ai, mas isso é tão difícil, né? Como é que eu vou saber se aquilo é verdade, o que eu estou sentindo pela pessoa, por aquela situação? Como é que eu vou saber? Aí entra uma sabedoria nossa, que a gente tem. É uma sabedoria que a gente sempre teve. Desde que a gente está aqui, nessa vida, né? E muitas vezes, a gente não usa. A gente, às vezes, usa a intuição, a gente usa intuitivamente, a gente percebe. Todo mundo fala que as mães têm, né? Vocês sentem aquela intuição, aquela sabedoria. A sabedoria das pessoas mais velhas, que já experimentaram ali coisas. De algumas, de alguns grupos, né? De, 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 culturais, que tem uma sabedoria ali, grupal, né? De informações, sejam sobre medicamentos, sobre práticas, sobre a vida, sobre, enfim. É, mas mesmo assim, também pode não funcionar tanto pra você, né? Agora, o que que funciona pra você? O que que é a sua verdade? É isso, é isso que a gente precisa começar a entrar em contato. A buscar essa nossa sabedoria interna lá, que tá lá dentro da gente. E que pode também, ao longo da vida, a gente vai mudando, né? A gente vai aprendendo, sentindo, elaborando, deixando muitas coisas que a gente acreditou. Porque era assim a programação, era assim o que a gente acreditava, era assim o que tinha sido dito, né? E, ok, até ali tá tudo bem, porque também era o que se sabia, né? E a gente vai deixando, vai vindo outras coisas, a gente vai se conectando com outras coisas, vai abrindo mais o nosso campo, as nossas experiências, e a gente vai acessando outras verdades. Ah, isso aqui, nossa, isso aqui, antigamente nunca imaginei que eu ia acreditar nisso, dar atenção pra isso, ou sequer querer aprender isso. Nossa, eu rejeitava tanto, achava um absurdo, e olha aqui, hoje, né? Hoje eu tô aqui, eu acredito nisso, eu acho importante. Então, é... Entrar em contato com essa nossa verdade interna, né? E perceber. Isso a gente pode usar pra tudo, pra tudo. Desde escolher uma comida, pra estar no lugar, e se conectar, e perceber se aquilo é bom pra você, se aquilo vai fazer bem pro seu corpo, é uma sabedoria que a gente tem. Essa nossa sabedoria é celular. Nosso corpo fala com a gente, dá informações pra gente, só que a gente não tá acostumado, né? A acessar, perceber, algumas pessoas já são mais conectadas, já prestam mais atenção, outras não. Umas são mais, se conectam mais de uma forma, outras se conectam mais com outra, tem mais habilidade de uma forma, mais habilidade de outra. Mas, cada vez mais, é importante a gente começar a buscar, né? Essa nossa verdade, independente do que esteja sendo dito fora da gente. Porque é a nossa percepção do que tá fora, que vai dizer se aquilo é bom pra gente ou não. E aí, pode ser verdade ou não, e a gente vai estar escolhendo conforme o que a gente sente, né? O que tá dentro da gente, a nossa sabedoria, a sabedoria do nosso coração, né? Tem até uma frase que eu li num livro do Dr. Greg Braden, um cientista, que muita gente aqui já ouviu falar, que ele fala que a inteligência do seu coração está sempre com você, ela é constante, e você pode confiar nela, né? É a sabedoria do seu coração. Então, o seu coração vai te dizer, não tem, às vezes, ah, não fui muito, isso aqui não tá bom, ah, esse é fulano, não importa. Se tá falando verdade, se não tá falando verdade, realmente não importa. Muitas vezes isso não faz diferença, né? É o que você vai consumir, né? De alimento, de conteúdo, de tudo, tudo que a gente coloca pra dentro do nosso corpo, seja qualquer via, né? Seja alimento, seja bebida, seja informação, seja relacionamentos, trocas. Como a gente percebe se isso vai ser bom? É a nossa verdade, é a nossa conexão. Como a gente chega nisso, né? Com essa, acessando essa sabedoria. Eu fiz há um tempo atrás, aqui nesse mesmo canal, aqui no Ser das Estrelas, nesse programa aqui, Levando a Frequência, um encontro, que eu vou ver se até consigo colocar o link desse vídeo aqui na descrição. Se eu conseguir, eu deixo aqui pra vocês, mas se não, vocês podem buscar lá no histórico aqui do canal, Ser das Estrelas, coloca lá vídeos, e tem um vídeo que é a conexão mente-coração. E nesse vídeo, eu ensino uma meditação super breve, que também foi trazida pelo, que eu aprendi com o doutor Greg Braden, ensina isso todo o tempo na internet, enfim, vídeos, livro, em todo lugar. Uma meditação de três minutos, onde você vai treinar a se conectar com o seu coração. Obviamente, tem gente que já faz isso de outra forma. Tem gente que medita, já é muito conectado, faz seus momentos de pausa, pra sentir, pra perceber, silêncio, silêncio, silenciar, né? Silenciar internamente, não só externamente, mas internamente, fazer uma conexão com a natureza. Então, tem gente que já tá mais acostumada. Mas ok, mas é tão difícil, não sei, não consigo. Tem esse exercício que é muito simples, muito prático, são três minutos, e você vai começar a treinar essa conexão, pra você começar a perceber melhor, né? Muito rapidinho. E falar com essa sua inteligência, falar com essa sua sabedoria, e começar a perceber mais o que tá à sua volta, perceber os sinais que o seu corpo tá te dando, né? Usar a sua intuição, porque todos nós temos. Eu, um tempo atrás, acreditava que intuição não era uma coisa pra todo mundo, eu misturava, não entendia, achava que era outra coisa. Né? E era... E não, todos temos e usamos, e muitas vezes a gente usa sem saber e dá super certo. Né? Tira a gente de situações, tira a gente de várias furadas, porque a gente tá usando essa sabedoria, né? Que tá ali, é nossa. Né? E a gente, às vezes, não... Não se percebe, não percebe, né? Que tá se conectando com isso. E... Essa prática, né? De focar, respirar, sentir, perguntar e ouvir. Né? Primeiro você precisa... Botar o foco ali. Fazer a respiração, recalmar-se, né? Ficar ali, trazendo foco, respirar mais tranquilamente, se dar aquele momento, começar a sentir, perceber. E aí você faz a pergunta. E aguardar a resposta, né? Esperar, ouvir, quer dizer, né? Esperar ela chegar. E às vezes ela não vem naquele momento. Às vezes ela vem depois. E não é... Não precisa achar que vai alguém falar claramente no seu ouvido, porque não é. Às vezes é uma informação que chega num lugar, é uma percepção, uma sensação, uma ideia. Pode vir de um milhão de formas. E não necessariamente daquele jeito que a gente idealiza e acha que é. Não, porque eu ouço a voz e vai ter uma voz me contando a resposta. Não. Definitivamente isso pode acontecer, mas não é... É pra com a grande maioria. A forma que a gente percebe as coisas chegam pra gente de uma forma... É tão bonito, tão simples, que a gente não tem nem ideia. Tão fácil. Que a gente nem percebe. Tão bonito que é isso. Às vezes a gente tá num lugar, alguém tá ouvindo uma coisa no rádio, ou na televisão, ou na internet, ou cai um papelzinho na tua mão, ou você ouve na rua, falando, aquela é a resposta. Mas aí chega, a gente entra como uma ideia e tá aí a resposta. Mas a gente não deu ideia, porque, né? Como é que é? Ninguém falou no meu ouvido, não foi uma coisa linda, extraordinária, enfim. Chega. A resposta chega, né? Mas a gente precisa buscar, dar atenção a essa nossa sabedoria, acessar a nossa verdade. Né? Qual é a minha verdade? E muitas vezes, a gente descobre uma coisa, a gente começa a estudar uma coisa, aquilo faz todo sentido, e aquilo faz bem pra caramba pra você, e você aprende uma coisa, né? Criança que chega da escola, assim, toda feliz, mas a professora apontou isso, assim, você acha tão bonitinho, né? E às vezes eles ficam assim, não, mas você não pode fazer diferente, porque é a professora, é a sabedoria máxima do planeta. E é fofo, né? E a gente também descobre coisas, aprende, não, uau, isso aqui, nossa, tão... E aí dá resultado, você fica empolgado, seja lá com qualquer coisa que seja. E você quer compartilhar, você quer distribuir, enfim. Eu já fiz muito isso, nossa. Colocar todo mundo ali naquela jogada, pra todo mundo acessar a mesma coisa. E às vezes, a gente fica meio frustrado, porque aquilo é pra você. É verdade pra você. Não é para o outro, né? E muitas vezes, também, na insistência, naquele interesse, empolgação de mostrar a sua verdade, querer que seja a verdade do outro também, acaba criando um conflito, né? Então, é uma coisa interessante. A gente pode também fazer algumas perguntas, né? Quando descobre alguma coisa, tem uma verdade muito, né? Ai, eu quero trazer isso aqui, enfim. E seja sobre qualquer coisa, tá? Pode ser sobre alimentação, pode ser sobre práticas de saúde, de bem-estar, de qualquer coisa na vida. Literatura, enfim. Qual é a minha intenção em compartilhar isso aqui, né? E trazer essa informação que eu acessei, que eu descobri e tudo. Quem vai se beneficiar com isso aqui? Como essa pessoa vai se beneficiar? Quem pode ser prejudicado? Alguém vai ser prejudicado com isso? Então, assim, porque, às vezes, a gente fica querendo convencer o outro de que aquilo é verdade, né? A gente tá aí num mundo muito polarizado, né? Sobretudo, o ser humano sempre disputa por religião, por política, por ideias. E olha, a gente tá vendo aí o mundo como é, né? Como está ainda, muitas coisas acontecendo. Porque quer, sim, enfiar goela abaixo do outro, a verdade daquele cara, daquele grupo, daquele... E vai dar certo. Nunca deu. Historicamente, a gente já ia dizer que o mundo é mundo. Cada um quer ter a sua verdade. E... Não, só que não dá porque você tem que ter a minha verdade ou eu tenho que... Você tem que... Enfim. E aí não vai dar certo, né? Então, nós, na nossa vida pessoal, a gente pode também buscar perceber a sua verdade precisa ser a verdade do outro. O outro precisa viver aquilo que você acredita que é verdade. Porque ele tem a verdade dele. E as experiências de vida são tão, tão, tão diferentes. As percepções sobre a vida, sobre tudo que se acredita, tão diferentes, né? Isso numa mesma casa, na mesma família. Pai, mãe e dois filhos. Pode ser tão diferente. Porque cada um teve as suas experiências ou está tendo as suas experiências. E não vai ter acordo. Ah, isso é verdade. Isso é verdade pra você. Às vezes não é pro outro, porque ele não experimentou isso. Ah, mas essa é a verdade. Coloca um ponto de interrogação aí. Tá? Cuidado. Porque essa é a sua verdade. Essa é a verdade de fulano. Pode ser que, mais lá pra frente, mude. Assim como a ciência muda. Assim como coisas se descobrem. Coisas se revelam. Pode mudar. Né? Então, o mais importante é você sentir o que é pra você. Como é pra você. É bom pra você. Você se sente bem. Isso vai trazer benefício. Traz benefício pra você. Você tá feliz. Você se sente livre. Você se sente bem. Ok. O outro se sente bem vivendo aquilo que você tá colocando como verdade pra ele. Então, percebe. Ele tem que acatar o que é verdade pra você. As suas experiências são a sua... Você é o somatório de tudo o que aconteceu com você. Então, você fez todo um conjunto que transformou em sua verdade. Mas, às vezes, não é do outro. O conjunto de experiências dele é completamente diferente. Então, qual é a importância real de certas coisas? Não seria... Aquela frase, né? Prefiro ser feliz a ter razão. Às vezes, é isso. Que quem tem razão... Tá falando a verdade. É o dono da verdade. Eu tenho a verdade, né? Mas, ok. Quem tá feliz... Tem o quê? Tem a verdade dele. Ele não precisa impor a verdade dele. Só tá com ele lá. E o outro tem a verdade dele também. Que, às vezes, não é a sua. Que, às vezes, não é de um grupo. Ele faz diferente. Ele sente diferente. Ele experimenta diferente. Então, vamos trazer essa reflexão de que podem existir muitas verdades. Sete, oito, sei lá, bilhões de verdades, né? Que cada um é um indivíduo que tem as suas experiências, né? E o quanto a gente precisa também querer dominar a verdade. Eu preciso saber da verdade, do mundo, das coisas, de tudo. Será que a gente precisa disso? Para quê? O que você vai fazer com esse monte de verdade? Vai fazer o que com isso? Né? Vamos começar a buscar a nossa. O que eu sinto? Quando essa situação aqui acontece, Me causa desconforto? Me causa dor, mal-estar, mágoa, irritação, tristeza. O que é isso? Qual é a verdade aqui? E vai olhar para a sua verdade. Ah, eu nego isso aqui. Não, mas isso é verdade para você. Começa a olhar para a sua verdade. Começa a se libertar. Né? Dessas questões que não fazem bem para você. A gente também costuma ouvir muito, né? Se é verdadeiro, é leve. Se não for verdadeiro, é pesado. Então, às vezes você quer fazer uma coisa, ou você recebe um convite e você... Não estou a fim de não... Esse negócio não é legal e tudo. Aí você começa a perceber. Vem cá. Vai ser bom, vai ser... Sente o seu coração. Às vezes, é... Um desconforto até. Às vezes é uma... Uma... Você está se colocando um escudo. Você não quer ir porque você, no fundo, no fundo, tem uma questão ali que você vai ver, ou que você vai se expor. E você tem resistência. E você está se escondendo. Você está se privando. Você está se... Protegendo. Enfim. E que, né? Às vezes... Já aconteceu com todo mundo. Ah, eu não queria... Nenhum escudo. Foi tão legal. Foi tão bom. Ou o contrário. Ou eu queria tanto ir. Quando chegar... Nossa, foi uma droga. É... Qual é a verdade? Ah, eu vou para agradar? Eu vou fazer isso para agradar fulano. Ah, eu vou falar isso aqui só para agradar. Mas, no fundo, no fundo, não é disso. Precisa. Perpetuar algo que não é verdadeiro para você. Mas, eu preciso falar? Também não. Também posso ficar em silêncio. Né? Posso falar em silêncio. Eu não preciso falar que não é verdadeiro para mim. O que não é verdadeiro para mim, me faz sofrer. Me causa desconforto. Mesmo que seja um desconforto emocional. Uma coisa assim. Ah, meio estranha. Que às vezes também não se percebe porque a gente não está... Muitas vezes não está atento. Então, perceba. Perceba o que é verdadeiro para você. E vá buscando viver o que é verdade para você. Se você assiste um programa, um monte de gente falando aquele negócio, um monte de... Se você não sabe se é verdade, se é mentira, aquilo tipo... Pô, muda de um programa. Vai ler um livro. Vai fazer uma outra coisa. Vai fazer um alongamento. Vai ver a rua. Pô, o que é... O que é... O que é que te faz bem? O que é que faz você feliz? O que é que faz você se sentir livre? Essa é a verdade. É a sabedoria do seu coração que vai te dizer. Então, vamos estar atentos com essa verdade. Com a sua verdade. E respeitar a verdade do outro. Que pode sim ser diferente. Ah, mas ele vai se ferrar porque isso aqui, não sei o que, fulano falou. É a experiência dele. É a vida dele. Ele precisa experimentar, passar por aquilo. Quantas coisas a gente já passou, experimentou. Ah, mas se eu soubesse, eu não tinha feito. Ok, mas como é que saberia? Quantas coisas todo mundo bancou fazer para experimentar. Não é? Não é questão de dar certo ou dar errado. É questão de viver a experiência daquilo que o outro precisa experimentar. E para ele é verdade experimentar aquilo. Não é nem se está certo ou se está errado. Porque isso é só um julgamento. Está certo ou está errado. O que é certo e o que é errado, né? É um julgamento. Ele precisa experimentar. Então, se a gente se liberta de ter que dizer, incluir todo mundo naquele pacote, que é a tua verdade ou na verdade, não. Porque essa é a verdade. Mas é assim, todo mundo fala. O sujeito escreveu um livro. E até aqui. Não, isso é verdade para você. Isso é importante para você. Isso faz muito bem para você. Você experimenta, você vive, você trabalha isso. Você ajuda pessoas com isso. Caramba, maravilhoso. Mas não vai ser para todo mundo. Nada é para todo mundo. Naquele momento. Num presente momento. Naquela circunstância. É para algumas pessoas. Sempre. Sempre para algumas pessoas. E pode não ser para as pessoas que você queira. Que seja, né? Da expectativa de querer ajudar e fazer e fazer. Veja bem. Faça essas perguntas. Realmente. É importante isso. Ficar compartilhando e fazendo questão. De dizer que vivam a minha verdade. Vive primeiro você a sua verdade. Tira aquelas coisas que não são tão verdade dentro de você. Que te faz mal, que te faz sofrer. Vai limpando. Vai descobrindo quais são realmente as suas verdades. Porque é aquilo que realmente te faz feliz. É aquilo que faz você acordar todo dia. É aquilo que faz você levantar. Coloca brilho nos olhos. Que faz seu corpo funcionar. As suas células vibrarem. Você ser saudável. Essa é a sua verdade. E isso é muito importante. E a verdade do outro. Ele vai estar em contato. Ele vai estar se conectando com isso. Do jeito dele. No tempo dele. Ou já está. E está tudo bem. Então encontre. Faça espadas com a sua verdade. Se conecte. Cada vez mais. E entre nesse fluxo poderoso. De acessar isso. Para você. Por você. Por amor a você. E aí você vai ficar tão livre. Tão livre. Que você vai deixar. Todo mundo livre também. Imagina o mundo assim. Todo mundo. Livre de poder ser. O que quiser. Pensar. O que faz realmente a pessoa feliz. Uma pessoa feliz. Não maltrata ninguém. Não machuca ninguém. Não perturba ninguém. Né? Não maltrata o planeta. Já pensou isso? Então. Fica aqui. Essa reflexão. Um grande beijo. Curte aqui o canal. Se você curtiu. Se você quiser. Compartilha com alguém. Que pode se beneficiar com esse vídeo. Despertar. Alguma coisa legal que você ouviu. Curte o canal. Se inscreve aqui para receber. Agora. Natal e Ano Novo. Vão ter umas meditações aqui. Coisas legais. E. Dá uma olhadinha lá no programa. Nos vídeos. Tem coisa muito legal. Tem várias meditações. E tem essa reflexão. Da conexão mente e coração. Que vai te ajudar. A acessar. Isso de forma poderosa. E muito, muito, muito fácil. Tá bom? Um grande beijo. E até o próximo programa. Toda segunda-feira. Às 6 horas. Horário do Brasil. Tchau, tchau. 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 Tchau.